Agora a história é um pouco diferente, que a gente vai contar aqui no BG Manhã. Dona Aliette Cesario conseguiu atendimento, foi consultada, passou por todo o tratamento, só que até agora, certo? E até recebeu a prótese para continuar andando. Mas quando parecia que estava tudo bem, veio aí um grande problema. A prótese que ela ganhou do Estado não atende à necessidade. E o que deveria ser a solução está gerando um transtorno para a vida da Dona Aliette. Aí cansada de esperar, de cobrar a substituição da prótese, ela faz agora uma campanha para conseguir comprar uma prótese adequada, para que ela possa caminhar melhor, certo pessoal? É mais um pedido de ajuda que a gente vai mostrar aqui no Balanço com a repórter Caroline Prata. Eita que a menina está trabalhando. Vem aqui, fecha na tela do Balanço Geral Manhã. Essa é a Dona Aliette Cesario, ela tem 58 anos, é moradora do bairro Santa Maria. E nós estamos aqui para fazer um apelo, um pedido, uma campanha em prol da Dona Aliette. É que a Dona Aliette tem diabetes e por conta da doença teve que amputar a perna e precisa de uma prótese para que ela possa caminhar. Nós vamos conversar agora com ela, ela vai explicar melhor a situação. Dona Aliette, conte para a gente qual é a história da situação. A história é que através da circulação, junto com a diabetes, e aí eu tive que amputar, né? Passei nove meses internada e foi bacteriou. Bacteriou e através dessa bactéria aí fui cortando. Cortava dois dedos, com três meses cortava mais um, com cinco meses cortei o pé. Aí quando chegou no pé, aí não, o médico resolveu tirar. A senhora falou que já conseguiu uma prótese do governo, mas que essa prótese não está te servindo. Não me serviu, não está me servindo. De mal qualidade, veio desde o dia que eu peguei, tem mais ou menos o quê? Dez meses que eu estou com ela, não consegui andar com ela nenhum dia. Porque mal feita, veio com sete centímetros a mais, eles levam para o salvador, tiram um pedaço, quando volta, volta a mesma coisa, enfim, não estou conseguindo andar com ela. Aí fui tentar andar uns dois dias, deu problema no quadril, com coluna, aí mandaram eu parar. E a senhora precisa de uma nova prótese que tem que ser comprada, né? E a campanha é para arrecadar essa quantia do valor dessa prótese. É, porque devido, além de eu ter amputado a perna, as pessoas que me conhecem sabem, que eu tinha problema de artrose nos dois joelhos, já andava de moleta, minhas pernas são atrofiadas, e com a prótese do estado eu não tenho condições de andar porque ela é muito pesada. Está entendendo? De mal qualidade, não tem nada, 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 nada. Então, tem que ser uma melhor. Não é que eu queira usar uma perna, vamos supor, queira me aparecer, não. É a necessidade mesmo, porque a comprada, ela vem com silicone, vem preparada para mim andar. Quanto custa a nova prótese que a senhora põe? A mais em conta é R$ 7.800. E justamente a campanha que eu estou fazendo é para essa. Não importa querer ser melhor não, quando eu vou ser atleta, eu só quero andar. Fica aqui o nosso pedido, quem deseja colaborar, deposita na agência 047, conta poupança 010080879, do Banese, em nome de Dona Aliette Cesario Conceição Santos, do bairro Santa Maria, Carolina e Prata. Se você não conseguiu anotar, a gente vai disponibilizar daqui a pouco a matéria no portal a8se.com, está certo?